E aí, imã, tudo bom? Não posso levar dano, estou com o Thanatos. E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? Agora. Lord Zeus. Lord Zeus. Não posso levar dano. Que da puta do caralho! Uma vez em ação não dá nada. Matar ela pode esperar. Depois disso eu vou parar na rolazinha. Estou entre Hell e estou entre o outro lá. O Hollow Knight. Bem-vindo. Não há ainda. Bem-vindo. Bem-vindo. Tem grana não sai fora. Essa arma aqui é meio lenta ainda, né? Ou eu que sou lento com ela, sei lá. Com essa arma aqui eu adoro usar o Demeter por causa que dá aquele dano em volta de mim. Ela fica de uma puta. Me deu dano para a rombada. Vamos lá. Ares, velho. Só está vendo os upgrade que eu não quero, bicho. O que é Gabriel? Boa noite. Oito a machuca. Nasceu cacá. Valeu para o seu recebo do canal de nove mids. Estamos juntos. Vamos lá. 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 Eu estava com vontade de comprar uma mesa também. Eu queria uma com tela, sabe qual é? Porque a sem tela eu já tenho. Acho que você vai comprar com tela? Contela são de consumo, né mano? Parece o maior boom! Tipo, eu comecei a desenhar no meu tablet, só que eu acho que desenhar no PC é mais legal do que desenhar num tablet, sabe qual é? Será que eu consigo fazer dois botões do caos? Estou desenhando o papel antes? Sim. Um bagulho que eu desenhava muito teve a traço, só que aí eu parei de desenhar e eu meio que perdi meu traço. Então agora meu traço é meio que perdidão, sabe qual é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O problema é que eu estou desenhando mal. Esse é o meu problema. Eu tinha que praticar. Essa é a real. Eu tenho uma centela aqui só que eu não uso ela faz muitos anos. Acho que faz 10 anos que eu tenho essa mesa. Eu tinha que ter vendido ela na moral. É um ponto de pesca, o maldito. Eu quero um tiro a mais. É isso que eu quero. Um tiro a mais. Isso. Obrigado. Demo. Que dificuldade. Dificuldade, hein? Meu caos. Salve. Opa, meu ataque. O justo bagulho de gelo. Ah, um pixel automático é de boa. Eu queria um traço igual esse da minha parte de perfil. Esse é um traço que, tipo assim, me atrai. O que é um cartão... É um cartão... Só que não é um tão cartonesco. O que é um cartão... Isso não é um bom. O que é um cartão? De novo o Ares, eu acabei de vender o bagulho dele que eu não queria ele E aí E aí E aí E aí E aí Ei santo, sem smite, sem smite, sem smite. Mithan's power. Eu vou pagar por isso. Muito bom para comer? Se eu fizer meu jogo com um trato desenhado, eu vou explicar o que eu acho, mas não sei qual fica melhor. Ah, e vai de estilo, né? Desenhar seria tipo isso aqui, né? De volta. Tchau. Tchau. Mais um botão do caos. É o terceiro? É o terceiro? Tem como conseguir mais um tiro, será que, com o botão do caos? Ou é limitado a uma vez por run? Ai, mas eu quis, tá? Eu vou ficar mais forte. No nome de Hades. Então, eu vou ficar mais forte. Meu tio, eu vou ficar mais forte. Como assim? Não, não. Não, não. Ah, sério? Que essa bola rebato? Explodiu Sério o bichinho do Capita E aí Não tem muita grana não para enfrentar para procurar uns... Eu queria a ativação dupla do raio, esse é God. A Feast for Aegis. O que que é? Ganha o negócio? Ganha um vestido poderoso que causa 500 de dano. Ah, poderoso quando vier o flash. E Marco, eu estava esperando você aparecer na live para fazer o seu gab, porra. Você nunca mais brotou na live? Você vai brotar amanhã na live? Amanhã eu vou fazer live de smite. Eu estava fazendo os pedidos, porra, tem um gab, mas eu tenho que esperar o Marco aparecer para fazer. E aí? 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 Fia da puta! Eu tenho um revivir? Não me aparece? Não pode. Também passou o gap. Dê-me um melhor boão. Você! A tua presença é um destino de um alivio. Você tem que ser bem. É uma bronquiseira, beleza? Jesus, Kid, você foi amassado? Você é o mesmo bronquiseira do Benzana, você é outro bronquiseira do que mora no Curitiba? Perder sua conta então, né, safado? Aí é duro! Uma galera aí perde a conta do Twitch e me segue de volta. Nice, ativação dupla. Minha roupa está secaindo com todos esses túneles. Você é novo aqui? Seja muito bem-vindo! Valeu a pena o brotar? Será? Porque eu não estou jogando muito bem. 28 de no extra? Talvez valeu, né? O escudo é esse? É o do Beowulf. É o terceiro aspecto... Não, é o quarto aspecto que você consegue do escudo. E é o mais forte, na minha opinião. Ah, que da puta. É. 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 É um chamado. Cala a vez. Não esperava ser tão rápido. Esse aqui é o terceiro Esse aqui é o último, ele é muito forte Você carrega o seu tiro E o seu dash fica mais grosso Tipo, o dash ele é fininho assim Mas você ativa o tiro, olha Ele vai longe E ativa o efeito do tiro na hora que você chega no final do negócio É uma pá de dois? Pra caralho! Nossa senhora! Assim que lançar eu vou fazer a live jogando. Ah, vai tomar no cu que eu levei esse dano, velho! É passivo do Thanatos! Armadilha maldita, eu consegui mais um passivo do Thanatos! Vai ser aqui, confia! Não dá para. No use Not yet Here we are Delicious Mmm That's something Vambora Vambora Não acho que eu vou aguentar ele Será que eu vou aguentar? Eu já ganhei do Hades Buffado uma vez com esse escudo aqui Tô forte né, vamos ver You're never late, father Are they? Meg Ready? You wait till it's strength Need help with something, father? Darkness Nice 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 Let's finish this Through death, I regain life I've been happy with you, boy Jesus, kid Lá vem Cadê você? Essa puta Essa cena Ô, filha da puta Que combo de som é esse? Nossa, esse escudo aqui É um absurdo, né, velho? Esse escudo aqui É um absurdo demais da conta, cara Até agora eu só ganhei com ele Do Hades turnado Ele é muito forte Eu tinha um bagulho quando eu gastasse um revive E ficasse mais forte, né, tinha isso daqui Foi gostosinho Foi gostosinho essa run Focada no Z Zul Zul